Música Aquele tempo ficou pra trás Eu sempre fui feliz aqui Sempre vou pensar em mais E eu sempre fui feliz aqui Vou te levar aqui Vou te levar aqui Vou te levar aqui Vou te levar aqui Eu tenho história de um lugar mais A gente tem um lugar onde eu passei lá E mais de um lugar impressionado Que as coisas da cidade Aqueles momentos de fora Chegaram quando você volta Ou de volta e quem sabe o que que faz Eu vou te levar, te levar daqui Eu vou te levar, te levar daqui Eu foi te levar, te levar daqui Eu vou te levar daqui Eu vou te levar daqui Flávio, Lúcio! Flávio, Flávio! Flávio, Flávio! Flávio, Flávio! Flávio, Galera! Obrigado.